O sujeito se otorgou a condição de jurista no speech, na conversa dele. E termina dessa forma chã, rasteira, com a cara dele, com a cara da Dilma, com a cara do Lula. Bessias, você é um desastre, Bessias. Você me causa repulsa, Bessias. Você é o guri de recado da Dilma. Não se otorgue a condição, empregado público deste governo, que é disso que se trata, é só o que você é. Não se otorgue a condição de autoridade, de jurista, de pessoa que tem profundidade em direito. Você não tem. Você tem a cara do Lula, você tem a cara da Dilma. Você fala em anistia. O teu amigo, que é do Supremo Tribunal Federal, acaba de anistiar José Dirceu, o seu Messias. Viu? Não um coitadinho que entrou lá nos palácios no dia 8 de janeiro, mas sim um meliante que ocupou os palácios e roubou o povo brasileiro. Essa gente perdeu a dignidade, perdeu a vergonha, vai dar entrevista na televisão deles, lá na Rede Brasil, e ofende a população brasileira. Esse sujeito me ofende, Henrique. Ele me causa, sabe, é um destemido. É o sujeito que levou uma carta para um outro sujeito que imediatamente depois foi preso. E eles estão eliminando todas as provas que geraram a prisão. Vem falar que as pessoas têm que pagar. E tua gente vai pagar o que roubou na Petrobras, rapaz? Quando vocês vão pagar? Ah, vocês não vão mais pagar, né? Porque o Tony Toffoli está acabando com todas as provas. E aquele dinheiro que essa gente devolveu, que tinha roubado. Maldita hora, viu? Que esse Sérgio Moro e esse outro promotor aí se meteram em política. Maldita hora, porque isso serve para esse discurso da esquerda cleptocrática e para eles baterem no peito e dizerem-se inocentes. É lastimável isso.